Fala, meus lindos! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, aproveitando um feliz 2024. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, de fato, nesse ano. Saiu um há poucos dias, mas eu havia gravado ainda em dezembro. Pois que esse ano seja um ano repleto de muita alegria, saúde, amor e prosperidade para você e toda a sua família. Mas vamos conhecer, deixar de falar demais, né? Conhecer em detalhes essa propriedade que está entrando no mercado agora e vocês vão conhecer cada detalhe dela. E essa propriedade está localizada no residencial Ceará 3, aqui na cidade de Alfa e Eusébio. Muitos não conhecem Eusébio, região metropolitana da capital Fortaleza. Então estamos aqui a 18, 19 quilômetros aproximadamente da capital. A propriedade, pessoal, possui 346 metros quadrados de área construída. São cinco suítes, tem poço profundo, uma área de lazer incrível que vocês já viram em uma palhinha, já já a gente vai conhecer. E estamos encravados em um terreno com 453 metros quadrados. São 15 metros de frente por 30 de profundidade. E se você está chegando aqui agora e gosta de vídeos de casas assim, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque toda semana tem vídeo novo. E fique sabendo, Thales não é apresentador não. Thales tem imobiliária, tem toda uma equipe preparada para apresentar os melhores imóveis aqui da região. Então se você quer construir sua casa do zero ou está buscando casas prontas aqui na região do Eusébio, fale com a gente. Tem um link aqui na descrição que é um formulário onde você preenche e iremos entrar em contato com você o mais breve possível para lhe passar as melhores ofertas aqui do nosso mercado. E o que se destaca aqui nessa propriedade, pessoal, são essas volumetrias que temos aqui na fachada. Você percebe que ela tem uma característica bem diferente, né? A lateral esquerda é em um formato, lateral direita é em outro formato também, como também essa área central. Como assim, Thales? Área central com essas colunas, área lateral tons escuros. Você percebe que o revestimento é em tom preto, como também sua textura, né? Com essa pele de vidro. E a lateral esquerda aqui, temos uma varanda da suíte do pavimento superior, que é a suíte principal, onde ela já está em tom cimentício, um acinzentado, um grafite bem suave, trazendo essa paleta de cores, essa composição que imóveis modernos têm trabalhado bastante em nosso mercado. Como vocês podem observar, são quatro vagas na garagem, duas vagas cobertas, duas vagas aqui solta. E o acesso principal da casa, pessoal, já foi inserido esses degraus aqui em formato bem suave, né? Você percebe que ele ficou bem conceitual, já com balizador com iluminação aqui na lateral das escadas, revestimento em porcelanato antiderrapante cimentício e as soleiras, essas bordas dela em granito em tom preto, né? Granito preto, que nem vocês estão observando. E aproveitando aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Essas duas vagas cobertas, elas são bem profundas. O que eu quero dizer com isso? Você consegue inserir aqui 100% de uma picape. Por exemplo, você tem uma Hilux, uma S10, você consegue cobrir ela 100%. Isso é muito legal, principalmente para dias de chuvas. Algumas vagas, elas se limitam aqui, ficam a parte da caçamba para fora e tal. Não é um problema, mas é um detalhe que vale ser ressaltado, né? Outro detalhe também, que ao fundo da garagem encontramos o quê? Essas colunas, uma espécie de brisas, para trazer, levar ventilação para a área de lazer. Então, logo aqui ao lado é a área de lazer da casa. A área de lazer da casa, ela está totalmente nessa lateral. Temos acesso também por essas esquadrias aqui em vidro, que já já a gente vai conhecer, mas vamos entrar pela área principal da casa e dizer para vocês. Sejam muito bem-vindos, vamos conhecer agora o lado interno do imoro. E a porta, pessoal, você percebe que ela é um ripado em alumínio. Olha só, fechadura digital também. Muitos gostam de porta de madeira, outros gostam de porta em alumínio. Fique sabendo que esse tipo de porta, ela tem um valor agregado mais alto do que uma porta de madeira, hoje, para você poder executar uma porta dessa. E também a questão da manutenção, pintura. Todo ano, você sabe que você tem elementos de madeira dentro da casa, que eu acho lindo também, são elementos nobres dentro. Mas você precisa ficar fazendo manutenção em pintura, anual, envernizando a madeira, para deixar ela sempre com aquela estética de conservada. Muito legal isso daí. Gente, acessamos aqui a casa e olha só, antes de qualquer coisa, olhem isso daqui. Toda essa integração que temos com a área de lazer, que eu considero o coração da casa e eu quero levar vocês para esse ambiente primeiro. Olhem isso aqui. E existe um negócio desse, pessoal. Temos um lounge, muito legal isso daqui, você tomar um vinho, conversar, ter um ambiente de conversação. Temos a área da Hydro, que é uma jacuzzi. Tranquilamente aqui, dá para ficar três, seis, sete pessoas, oito pessoas, de forma confortável aqui nessa Hydro. E essa piscina, pessoal, que se estende praticamente por toda a lateral da casa, que é em formato de L. Vocês estão observando o tom que foi utilizado aqui. Essa pedra é a Amazonite, que é um porcelanato especial. E olha só, o tom, a paleta de cores que ela fica. Fica uma piscina super viva. E se não bastasse, temos também uma cascata aqui, gente, que vai fazer todo um diferencial, trazer um diferencial, um bem-estar para essa piscina. Vou ter aí algumas imagens, não vou deixar aqui ligada agora, para questão tanto do ruído, também para não molhar a gente aqui, passando aqui por essa lateral. Toda essa lateral aqui da piscina foi inserida a soalha em madeira. Olha como fica moderno, fica muito bacana. Paisagismo também que foi inserido aqui em toda essa lateral. Como vocês sabem, o verde traz sempre bem-estar, traz sempre conforto, e traz, sem dúvidas, elegância. A casa cresce quando tem um verde, né? Então, você já consegue encontrar isso daqui. Essa outra lateral, pessoal, você pode inserir umas espreguiçadeiras, se você gostar, você pode inserir nesse ambiente. Temos o chuveirão aqui também, ficou muito legal. E uma proposta que eu achei interessante é a divisão dos ambientes. Olha só, foram inseridas essas palmeirinhas aqui na lateral da casa, e esse corredor lateral que leva para o quê? Esse ambiente que é um depósito, ok? Está vendo? Que é para você guardar itens da cozinha. Desculpa, itens da cozinha não. Itens do jardim, itens da piscina. Mas esse ambiente aqui que ficou separado, olha só, esse espaço, é para você inserir itens que vão ser relacionados à área de serviço da casa. Por exemplo, quero estender roupas, bota o varal de chão. Ah, quero deixar os pets aqui, não ficar lá dentro da área de lazer, em um momento que você achar adequado deixá-los aqui. Tem um ambiente confortável também para eles brincarem, inclusive com esse corredor largo de dois metros de largura de circulação. E por aqui você tem acesso à área de serviço. Aproveitando, eu já vou mostrar isso aqui a vocês, já estamos aqui mesmo. Temos a área de serviço, um banheiro de serviço completo, nicho e bancada em granito preto. Olha só, revestimento porcelanato. E o quarto de funcionários já com pontos de ar-condicionado e uma excelente esquadria também para trazer iluminação e ventilação natural. Mas vamos voltar aqui para essa área de interesse, que, na verdade, eu só queria mostrar exatamente essa divisão, separando o ambiente de lazer para o ambiente da área de serviço da casa. Tá, Alice, tem lavabo aqui nessa área? Tem sim, pessoal. O lavabo fica exatamente nesse espaço. Olha só, aqui na verdade é um banheiro completo, me desculpe. Aqui é só colocar um box e achar interessante. nicho em granito, revestimento em porcelanato, acetinado, bancada e esculpida também em granito. Esse granito eu acho que é o granito óleo. Eu não tenho certeza qual é esse granito aqui, pessoal. Vocês vão me desculpar, porque ele tem uns traços mais claros e eu não estou conseguindo identificar ele. Porta em alumínio também. E aqui, pessoal, é aquele cantinho que muitos chamam recanto do guerreiro para você recepcionar, fazer uma boa carne. Imagina um dia de sol, que nem está hoje. Porque aqui no Ceará está um calor que eu vou lhe dizer um negócio, viu? Eu acho que todo o Brasil. Acabei de fazer uma viagem, fui para Lagoas, Pernambuco, Bahia, passar o ano novo, família, Natal, etc. Aí não está naquela temporada de calor, né? A nível nacional, meu amigo, e aqui não está diferente. Está um calor de verdade. E você fazer uma carnezinha, tomar um chope, tomar um bom suco, confraternizar, tomar um banho nessa hidro, eu vou lhe dizer. Isso daí é valor imaterial e é um felizardo, um privilegiado, uma pessoa que pode usufruir de um ambiente desse daí. Gente, aqui a churrasqueira já é a carvão. Perceba que a borda aqui dela, a moldura dela já é em granito preto também. Porcelanato, que remete ao aço cortem. Bancada aqui, dá para você fazer muita coisa aqui, preparar uma carne. Fazer uma bancada, se você quiser, de um buffet em um dia de evento. Se você não quiser botar uns banquinhos aqui, você pode preparar um buffet. Imagina que você vai botar um espaço para você colocar arroz, colocar uma farofa, colocar um feijão, colocar uma carne fatiada e o pessoal se servir, botando uma mesa aqui também para o pessoal almoçar e tal. Então, gente, tem infinitas possibilidades e bem-estar que essa propriedade vai conseguir trazer. Outro detalhe que eu quero apresentar aqui a vocês, com relação a esse lounge aqui. Olha que ambiente legal. Esse revestimento já é aquele revestimento tipo marítimo, né? Que pode levar sol e chuva. Então, a vida dele aqui é bastante longa com relação a isso. Tem projeto de iluminação. Se você perceber, temos uns perfis de LED aqui, que à noite ele traz uma estética, um bem-estar bem agradável. Temos essa outra área aqui que você pode colocar o quê? Gelo e colocar as bebidas aqui. Quer colocar cerveja? Coloca cerveja aqui, vinho, espumante. Então, você tem essa área daqui para não precisar trazer baldezinho nem nada relacionado e você pode usufruir desse ambiente. Olha o visual que as pessoas terão, quem estiver aqui tomando banho de hidro, tomando banho de piscina e você interagindo, se comunicando com essas pessoas. Existe um negócio desse, pessoal? É arretado de verdade. E sempre quando eu chego nessa área, a gente lembra de quê, pessoal? Da Solucione, que é uma das grandes parceiras do nosso canal. Se você busca equipamentos, maquinários, iluminação para a sua piscina ou energia solar para a sua casa ou equipamentos para cuidar do seu jardim e paisagismo, pode entrar em contato com eles. Possui uma variedade imensa de equipamentos e acessórios para cuidar do seu condomínio e da sua casa. Lembra que eu havia comentado sobre essas colunas que temos com as vagas da garagem? Ficou oculta, trazendo privacidade com essas palmeirinhas, os jarros, ficou muito bonito. Mas a ventilação, pessoal, a ventilação, aqui a posição da casa está nascente, mas a ventilação predomina mais ou menos aqui nessa direção. Então, o vento está vindo aqui pela lateral e também está passando por aqui. Olha só, deixando essa área super ventilada, bem arejada, isso aí é ponto positivo para a propriedade. Aproveitando, olha só, aquela esquadrilha de vidro onde as pessoas, ao invés de entrarem tanto lá pela lateral, você pode fazer com que os visitantes acessem por aqui também. Ou simplesmente você desceu do carro, já dá de cara aqui com o interior da propriedade. E essa cozinha aqui, pessoal, existe um negócio desse? Olha que cozinha legal, bancada em Perla Santana. Você percebe que ela aqui está caracterizada como uma península, né? Mas, ainda assim, com espaço, caso você goste de inserir uma outra bancada nesse ambiente, algo relacionado. O bom dessa cozinha estar assim, eu faço a leitura, é essa comunicação e fluidez com outro ambiente externo da casa. Você já tem acesso aqui à área gourmet, tem acesso aqui também à área da cozinha, que você pode fechar através dessa porta. Mas é muito provável que essa porta de correr saia, porque quando o pessoal começa a desenvolver os proprietários projetos de interiores, arquitetos começam a inserir painéis, às vezes portas espelhadas, um outro tipo de marcenaria, para trazer uma estética mais confortável e adequada ao perfil de cada família que contrata o serviço deles. Temos uma dispensa aqui também, gente, olha só. Dá para botar muita coisa aqui dentro. Então temos aqui um metro e meio por um metro e meio. Então você já consegue perceber que tem bastante espaço. Temos um outro ambiente aqui, dá para você colocar uma torre aqui com diversos tipos de prateleiras. E na sequência chegamos onde? Mais uma vez, na área de serviço que a gente acabou de conhecer. Voltando aqui, gente, para a área da sala de estar e sala de jantar. Observe que aqui nessa lateral aqui dessa parede, temos os pontos de TV. Então, no projeto, aqui seria a TV, aqui ficaria o sofá e aqui por trás, a mesa da sala de jantar. Lembrando que ali, naquele outro ambiente de circulação, teremos também algum outro tipo de equipamento, como mesa ou kit de sofazinho, para conversação, algo relacionado. Então vai depender naturalmente do projeto de interiores. Pé direito duplo, projeto de iluminação, já temos perfis em LED. Toda essa área do pavimento superior é o espaço de circulação, onde teremos acesso aos quartos. E aqui no pavimento superior, também conhecemos uma suíte, aqui no pavimento térreo. Já temos um banheiro completo, mesmo padrão de acabamento, do anterior que a gente visualizou ali na área gourmet, bancadas e nicho em granito. Revestimento, pessoal, em porcelanato. E aqui o quarto, do pavimento superior. Este daqui, olha só, já temos essas esquadrias para a fachada da casa, que é exatamente aquela pele de vidro que ela vai até o pavimento superior. E falando em esquadrias, pessoal, temos um grande parceiro aqui no nosso canal, que é a Balques Esquadrias, que faz parte do grupo Metaloc. Então se você está construindo sua casa, vai precisar naturalmente de esquadrias em alumínio, fale com eles, e os contatos dos nossos parceiros, as redes sociais deles estão aqui na descrição do vídeo. E o porcelanato, pessoal, aqui de toda a casa, ele é revestido por um porcelanato Onyx 90x90, né? Outro detalhe, que esse ambiente aqui, ele possui aproximadamente 11 metros quadrados. São 4, praticamente por 3, quase 12, 11 metros de inflação, aqui, esse quarto do pavimento inferior. Vamos conhecer aqui agora o pavimento superior, pessoal? E olha só que legal, o revestimento aqui dessa escada, os degraus foram revestidos através daquela pedra creme marfim. Olha, não tinha visto há muito tempo, o pessoal não tem utilizado tanto, mas ela traz uma neutralidade, né? para o ambiente da escada. Então é você imaginar isso aqui personalizado, e é sempre um desafio, é importante você fazer essa leitura, apresentar um imóvel vazio, né? Às vezes o pessoal diz, ah, Thales, eu gosto de casa imobiliada. Eu também adoro apresentar casas imobiliadas, mas não são tantas que você encontra no mercado para conseguir explorar, né? Bem, por isso que é importante você fazer esse exercício do imaginar. o que é que eu inseri aqui, qual seria a paleta de cores que eu utilizaria para desenvolver esse projeto de interiores aqui dessa casa, entendeu? Então, é um verdadeiro quadro branco para você usar a sua criatividade. E pessoal, aqui no pavimento superior, encontramos três suítes, uma suíte lá embaixo, quatro suítes ao todo, porém, eu mencionei que são cinco suítes. De fato, ela é, se você fizer o seguinte, vamos lá, essa área que estamos aqui, eu estou abrindo aqui para gerar uma ventilação cruzada, essa área que estamos aqui, pessoal, você pode usar como estar íntimo, você fazer uma salinha aqui em cima, ou um escritório, uma biblioteca, um espaço de conversação, e temos esse banheiro completo aqui, olha só, com o mesmo padrão de acabamento, mudando as bancadas aqui no pavimento superior, que são essas bancadas que foram utilizadas, também um creme e uma fio, olha só, revestimento porcelanato, também temos exaustor, etc. Então, se você passar uma parede aqui, olha só, você fecha e tem uma suíte plena, então deixa de ser quatro suítes, para ser cinco suítes ao todo. Imagine que aqui você poderia fazer um escritório também, imagine colocar uma porta camarão, de vidro, de madeira, algo relacionado, vai ficar lindo de verdade, já com esse visual, aqui para o lado externo, através dessa pele de vidro. olha a perspectiva aqui, para o pavimento inferior, muito legal isso aqui também, e desta vez, eu vou apresentar primeiro a vocês, a suíte principal, a suíte de quem vai fazer o Pix, olha isso, composta por aproximadamente, 21 metros quadrados, ela tem um formato retangular, são praticamente, 3 metros e 70 por 8 pessoal, de comprimento, 7 de comprimento, desculpa, então você tem bastante espaço, nessa área daqui, então imagine que a cama, vai ficar nessa posição, a TV nessa outra posição, e bastante iluminação natural, através dessas esquadrias, olha só como ficou legal, essa esquadria aqui, na quina do quarto, olha isso, para você que acompanha aqui o canal, lembram daquela casa, aquela casa ali, a residência dos ciganos, já foi até comercializada já, essa residência, então estamos a poucos metros, dessa casa, que também, se tornou um ícone, aqui na cidade alfa, vamos conhecer aqui, o banheiro, da suíte principal, pessoal, só ressaltando, esse ambiente daqui, você pode fazer a divisão do closet, olha só, daqui para cá, mais ou menos, você pode criar o closet aqui, nesse outro ambiente, então é o arquiteto, que vai desenvolver, todo esse trabalho, olha como ficou lindo, de verdade, aqui o banheiro, da suíte principal pessoal, iluminação, pedra onyx, que temos aqui no revestimento, temos pedra onyx, também aqui na bancada, já com iluminação, os metais aqui, ficaram bem legais também, revestimento em porcelanato, projeto de iluminação, sunker, e o aquecimento dos chuveiros, é através do banheiro solar, e a maçaneta monocomando, você seleciona água quente, água fria, e está tudo superado, tudo resolvido, bom de verdade, vamos conhecer as outras duas suítes, mas olhem, o espetáculo desse corredor pessoal, praticamente 1,30m de largura, então é muito espaço, que você tem aqui para personalizar, imagina aqui nessa lateral, ao invés de ser uma parede branca, ser um ripado de madeira, imagina um revestimento amadeirado, ou um revestimento em tons escuros, olha só, está usando aí a imaginação, colocar uns quadros aqui também, fica bacana de verdade, temos aqui um espaço para você colocar, caso você queira, uma rouparia, nesse ambiente, ou simplesmente um espaçozinho, para você ter um frigobar, um ponto de apoio, chegamos aqui, na segunda suíte, no pavimento superior, olhem o tamanho dela pessoal, são 4 metros, 3 por 6, 4 por 6, então, você já consegue ver aqui, a amplitude, dessa suíte, temos uma varanda jardineira, aqui também pessoal, toda essa lateral, você pode colocar aqui, seu jardim, paisagismo, vai ficar muito viva aqui a casa, é um dos detalhes, que trazem, sem dúvida, diferença, e o banheiro também, com o mesmo padrão de acabamento, daquele banheiro, que vimos ali, logo após, sairmos da escada, crema mafio, também aqui nas bancadas, os metais utilizados, revestimentos, padrão aos demais, vamos conhecer aqui, a última suíte, aqui do pavimento superior, formato retangular, essa daqui, já é um pouquinho menor, 3 metros, de largura, por 5, de comprimento, então, você tem aqui, praticamente, 15 para 16 metros quadrados, bastante esquadria também, e o banheiro, com o mesmo padrão, de acabamento, dos que conhecemos, agora, nas suítes anteriores. É hora de dar tchau, meus lindos, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, toda semana, tem vídeo novo, quer visitar esse imóvel pessoalmente, entre em contato conosco, as informações adicionais, estão aqui, na descrição do vídeo, como também, o valor dele, e lembre-se, o metro quadrado, mais valioso, é aquele que se encontram, as pessoas que a gente ama, um cheiro, fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!